Música Haverá um dia em que você não haverá de ser feliz Sem tirar o ar, sem se mexer, sem desejar como antes sempre quis Você vai ir sem perceber, felicidade é só que está triste Quando chorar, deixar molhar, pra receber a só quando voltar Lembrará os dias que você deixou passar sem ver a luz Sem tirar o ar, sem se mexer, sem se mexer, sem se mexer Melhor viver também, pois ao lugar Em que o sol brilha pra você chorar, sorrir também e depois cansar Na chuva, quando a chuva vem, melhor viver também Pois ao lugar em que o sol brilha pra você chorar, sorrir também e dançar Dançar na chuva, quando a chuva vem Tem vez que as coisas pesam mais do que a gente acha que pode aguentar Nessa hora fique firme, pois tudo isso logo vai passar Você vai rir sem perceber, felicidade é só que está onde ser Quando a chuva vem, quando a chuva vem Quando a chuva vem, deixa molhar, pra receber o sol quando voltar Melhor viver também, pois ao lugar em que o sol brilha pra você chorar, sorrir também e depois dançar Na chuva, quando a chuva vem Na chuva, quando a chuva vem Melhor viver também, pois ao lugar em que o sol brilha pra você chorar, sorrir também e dançar Dançar na chuva, quando a chuva vem 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 Oh, oh, oh Oh, 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 oh